Ah, então vamos ver Hiding Warp Oh Ah Esse selo aqui eu sempre sei que é alguma coisa do Super Junior, cara Esse selo aqui, chat Eu não conheço muito bem os membros do Super Junior, né, chat, que fique claro Alguns, só o Xion, o Xindong, o Nicho Alguns rostos Esse não é um deles Que eu conheço e reconheço E canta, né? Acho que Liquid O nome é Levo S.J., sabe? Cabe, óbvio que assim é linda, né? É como se eu tivesse metáforado a símbolo, né? Ah, ele é o segundo mais novo, que é o Maquinê do Silvio. Ah, que clipe lindo, né, velho? Porra! Foi incrível assistir o Super Júnior no festival de videogame do S.M., do S.M., do S.M.C.U., né? Você brinca no chat, S.M.P.U. Foi incrível, né? Quem tava aqui, chat? A virada de ano virou-me em live. Se eu tô... hid caí, vi era... David S.M., porra! Isso só . Porra! Tem que respeitar! Você é предложido, mas com meu nome de 다들. It's a maior número 32 63 64 64 64 Caralho, até a pipa é bonita, que porra é essa? Uai, que clipe lindo, caralho! Seria muito bom um dia de maratonar o Super Junior, mas eu ia querer... Pô, se um dia a gente fizer... Um dia a gente vai, né? Quando a gente fizer a maratona do Super Junior, a gente vai ter que pensar muito aí, porque é muita coisa! Tem que ser muito bem planejado. Tá maluco. Eu hype, dá vontade de meter, só que eu tô gostando um pouco do conforto de 13 membros, 12 membros, 9 membros... Porque, porra, foi duríssimo a NCT, é desanimador, pô. É sufocante você gravar tanta gente, tá ligado? Mas... Mas eu tô dando um tempo aí, tô dando uma respirada, um dia a gente vem com o Super Junior. Eu acho que o Super Junior vai ser um dos primeiros grupos velhos que a gente vai trazer aqui pra nossa maratona do canal, pô. Chat! Obrigado por terem pedido pra eu ver.